Meu amor, por favor, batire Marketing é janela no espelho Marketing é surfar na onda do mercado Marketing é se organizar no ponto de vista do público No nosso caso, marketing é se organizar no ponto de vista do eleitor, do cidadão Eu poderia citar pra vocês aqui Peter Drucker Em 1954, The Practice of Management, livro mais importante do marketing No capítulo 5, ele disse o seguinte Marketing é tudo, o resto é consequência Chamada nova classe média Com renda familiar de R$ 800 a R$ 4.000 Que também mora nas comunidades, nas favelas Racha um Wi-Fi E entra uma internet Falamos aqui da internet móvel também É uma realidade inescapável E nós temos as ferramentas Facebook Facebook, a estratégia dele é uma internet dentro da internet, pessoal Cada vez mais nós passamos tempo no Facebook conversando com os amigos, fazendo conta, assistindo vídeo E não indo pra outro canal na internet A estratégia do Facebook é engolir a internet Qual que é a melhor estratégia para vocês, consultores, utilizarem o Facebook? Lembrem disso Vocês precisam ajudar o seu público Entre aspas, a ficar bem na fita com um amigo O seu público precisa ganhar status social perante um amigo Como é que eu faço isso, Gabriel? Reconheça uma colaboração dele em público Forneça informação de qualidade que ele possa compartilhar com os amigos Coloque uma foto no indivíduo Vocês precisam ajudar o seu público a ficar bem na fita com os amigos Não é sobre você, político É sobre o internauta O eleitor agora consegue aliar o mundo real com o mundo virtual Hoje a gente tem uma coisa chamada geocomunicação E basicamente a gente sabe o que é o eleitor, o que ele fala, o que ele se relaciona Agora a gente sabe onde ele está Você tem um aplicativo tipo Foursquare ou qualquer outra coisa Você sabe onde o eleitor está E como é que você agrupa esse eleitor Qual a necessidade dele para essa comunidade específica Então a internet móvel é uma grande realidade Pergunta O seu site tem acesso à internet móvel? Você pensa nos textos já pensando em uma pessoa que vai ler através do telefone celular? Isso é uma realidade inescapável De novo, eu repito 100 milhões de brasileiros usam a internet hoje A internet móvel acelera Não há mais divisão entre o mundo real e o mundo virtual E essa é a dica Isso já vem do ano passado e começa a crescer agora 1 bilhão de pessoas acessam o YouTube por ano Só no Reino Unido, 20 milhões de pessoas por semana acessam vídeos online É um terço da população No Reino Unido tem o quê? 64 milhões de pessoas? Morei lá há três anos Novamente, eu repito Eu quero que vocês pensem nisso, anotem e lembrem A internet é cada vez mais visual Fotos tendem a ter mais engajamento do que textos E principalmente vídeo Meu amor, por favor, bate em mim Prometo que se eu ganhar é a expansão Na cor, tem nosso coração Eu te ensino Meu amor, por favor, bate em mim Prometo que se eu ganhar é a eleição Só não dá poder ao seu coração Tchau!